A gente vai conseguir ver se ele foi o mais rápido possível e aonde ele pode estar e em qual time ele está. Dá para a gente aprender alguma coisa com esse tiro maluco que ele deu. Stopa! Espera! Ninguém tem que morrer para ter espinhas expensivas. Há uma maneira mais fácil. Nós temos caixas para isso. Sim! Uau! Key drop. Pegue as espinhas do seu sonho em um clique. Estou com algumas dificuldades particulares na NUC e estou curioso para ver a abordagem de algumas equipes aqui referente a alguns assuntos específicos da NUC. Eu vou tentar encontrar aqui algumas opções que a galera tem feito. Então eu vou assistir alguns jogos aqui da FaZe. Tem a Heroic jogando. Vou assistir os dois times. Eu vou assistir também a equipe do Vitality que está aqui no jogo que eu baixei. Então eu vou dar uma olhada no que os caras estão fazendo fora. A pergunta do Legendex aqui. Comenta um pouco sobre os tipos de abordagens no fora, por favor. É exatamente isso que eu estou atrás do Legendex. Exatamente isso que eu estou atrás hoje. Exatamente hoje é esse assunto que eu estou atrás. Então você matou a charada aí. Você pediu, mas já era isso que eu estava planejando. Então, cara. Primeira parada que eu estava pensando aqui na NUC recentemente é a seguinte, cara. Existem dois ritmos que os Terres podem jogar fora no geral. Os Terres podem jogar fora de maneira rápida. O que eu quero dizer com isso? Pô, os caras já saem da base de Terres jogando umas Smokes meio malucas. Paredão de Smokes aqui. Paredão de Smokes aqui às vezes. Paredão de Smokes aqui. E saem correndo que nem doidos e tem alguma estratégia. Ou os Terres trabalham um pouco o round e eventualmente vêm aqui para fora. E aí trabalham qualquer estratégia que seja com alguma parede de Smokes saindo fora. Então fica bem claro, né? Isso aí vocês também devem ter percebido. Que ou o cara joga fora de maneira rápida. Ou ele joga fora de maneira lenta. E aí a grande questão que eu estou me perguntando agora neste momento de reflexão é quais são as jogadas que os CTs fazem que punem essas jogadas rápidas. Óbvio que eu já tenho algumas em mente, mas quero ver aqui no jogo o que estão usando contra isso. Será que realmente estão se importando muito com isso? De 0 a 10, quanto que os CTs estão preocupados em punir as coisas fora rápidas? Será que eles estão muito preocupados com isso? Estão escolhendo bastante jogadas com isso para ganhar o jogo? Ou não estão escolhendo? E se não estão pensando muito em jogadas desse fora rápido, estão fazendo o que? Estão dando preferência para o que? Acho que essa é a questão, entendeu? Então eu vou tentar entender aqui. E acho que a grande questão é tentar ver o quanto os times estão usando essas abordagens de punir o fora rápido ou não nas equipes. Eu vou dar um exemplo aqui agora, por exemplo, você vê que essa jogada que a gente está assistindo aqui nesse primeiro momento. E deixa eu só arrumar o áudio aqui, senão a gente vai ficar sem áudio. Calma aí. Deixa eu arrumar o áudio aqui, colocar no morcego. Deixa eu colocar o CS no morcego também. Espera aí. Eu acho que a gente vai ter que abrir o CS de novo. Deixa eu dar uma coisa aqui. Eu estou com o fone no outro. Lembro o fone do morcego. É, eu estou no som errado. Eu vou abrir o jogo de novo rapidamente. Espera aí. Então, o que nós vamos chegar aqui na conclusão depois de assistir umas três demos? Nós vamos conseguir mostrar pelo menos essas três partidas e colocar um valor aí de 0 a 10. Quero que vocês me ajudem nisso. Para a gente poder colocar qual é o time que está preferindo mais punir essas jogadas rápidas fora. Qual é o time que está punindo menos isso. Tem alguém que nem pune isso. Ou tem alguém que só pune isso. Então, a gente vai poder fazer uma métrica aí e analisar isso para tentar chegar a uma conclusão. Então, vamos entender já esse round de 1 a 0. E é sempre importante a gente entender o round que a gente está assistindo e também o respawn, tá? O respawn do Broke aqui é o segundo respawn mais perto para avançar fora. Afinal, o Twist tem o melhor respawn aqui para, inclusive, entrar no Terra se ele quiser. E eu acredito que o Broke... Não, eu tenho certeza. O Broke é o cara que joga na mesma função que eu na Imperial. É o cara que joga na rotação aqui do Cat, é o cara do fora. E acredito que o companheiro dele seja o Twist. Está aí no fora. Então, você tem um companheiro de fora jogando a Molotov longa para impedir o avanço rápido dos TRs. Até aí, beleza. Molotov está sendo muito utilizado recentemente. Repara ali, ó. Ah, dá para o cara ignorar e passar? Dá. Mas dá uma complicadinha. E temos o Broke vindo avançando aqui em direção ao que a gente chama de África, aqui nesse spot. E ele acabou perdendo de vista aqui o Refresh que passou com tudo. As Smokes que o TR utilizou foram as Smokes rápidas fora, né? Pode ver que já tem um paredão montado aqui direto do começo do round na base TR. Foi montado o paredão aqui que eu chamo de Blueberry. Esse nome vem lá do Liquid. E aí o Broke está marotado aqui. Ele não viu aquele outro jogador passar, mas ele está encontrando o segundo jogador aqui passando, né? Vamos entender o que aconteceu aqui agora, ó. Olha a velocidade já do JKS em descer para o Secret, né? Ele já desceu para compor aqui, porque deu para perceber. Não sei exatamente qual é a comunicação aqui referente ao Refresh. Não sei se ele correu. Dá até para assistir de novo. Deixa eu botar uma Bind aqui enquanto isso. Espera aí. Para a gente poder passar e acelerar a Demo de novo rapidamente. Bind. Vamos colocar Demo Timescale 4. 1. A gente coloca nessa daqui. Beleza, beleza. A minha dúvida aqui é a seguinte agora, cara. O som está no mesmo lugar esse round, né? Ou não é Demo Timescale? Host Timescale. Então está errado. Espera aí. Host 9 Timescale 1. Por isso que está o som errado. A minha dúvida é a seguinte. Será que o Twist escutou esse cara passando o Secret? O Broke escutou ele, eu acho, hein? Vou dar um playzinho de novo aqui, mas eu acho que o Broke escutou ele. Se liga. Vamos ouvir aqui, até aumentar um pouquinho o som. Ele veio. Flash fora. Vem Smoke. Ele escutou. Ele escutou. Ele escutou passando o Secret. E aí você tem o Twist que está olhando só o Morro para ele. Escutou também. E aí vem a descida do JKS. E aí passou um ticket e a gente não vai olhar. E aí o cara fica sozinho no ar, se virando. Então tá, cara. Nesse primeiro round a gente já viu aí. Primeiro round. Já teve esse interesse em punir o cara que joga fora muito rápido. E a maneira com qual o Broke fez isso foi ir smokeando aqui. Essa smoke do fora. Passando para a região do África. Com o companheiro dele fazendo uma otove longa para ele. E aí o Twist não saiu da posição. Se não teve aquilo que eu chamo de rampos. E o round praticamente já se foi. Então o Broke conseguiu meio que quebrar a estratégia dos TX. Cedo, né. Ele matou o cara que era o segundo jogador passando para o Secret. Ele escutou um cara passando o Secret. Então ele deu uma boa ideia do que seria esse round aí. Para os jogadores que estão de CT. Então deu para ver já que nesse primeiro round aqui assistido. Já encontramos um caso aonde a batida fora foi utilizada. E foi utilizada com sucesso, né. Vamos marcar isso também. Se teve sucesso ou não. Aí o round fica tranquilo aqui. Beleza, né. Então rounds utilizados. Aqui foi o round 2. Vamos marcar aqui. Round 2 com sucesso. Vamos marcando aqui, ó. Quando eu digo utilizado. Presença fora cedo, né. Se você é agressiva ou sei lá. Como você quiser. Beleza, vamos assistir mais. Round Ecos que tanto faz. Vamos para o próximo. Próximo, 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 próximo. Broke puxou um canhão aqui agora, hein. Vamos ficar desolhos no Broke e no Twist. Repara que agora não vai ter esse interesse, ó. No fora. Não vai ter esse interesse, pelo visto. Mas mudou aqui o foco para um double rádio, hein. Mudou o foco para um double rádio. Então, o interesse aqui não está em tentar achar uma kill no fora. Mas sim em punir alguma jogada rápida para rampa, tá. E aí eu vou te adiantar já algumas coisas que eu sei sobre essa jogada. Que você pode começar, inclusive, a fazer aí. Caso você esteja jogando seus jogos na NUC. Por que que essa jogada aí, ela é interessante? Tirar o... Vou tirar, mas eu não tenho como tirar uma mapa de tudo não, hein, porra. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vai deixar a câmera pequenininha aqui, então. Beleza. O que acontece aí nessa jogada, cara? Por que que essa jogada do rádio, ela é interessante? Essa jogada é interessante porque... Quando você vai 2 no rádio... O que que você vai encontrar dos TRs? Pô, pode ser um rush B? Pode ser um rush B. Improvável, mas pode. Pode ser uns caras querendo botar uma pressão ali no B? Pode. Mas na maioria das vezes você vai encontrar um cara que está no rádio marcando para que você não faça nada muito louco no B. Que é o que o Stavio está fazendo aqui. Isso vai acontecer a maioria das vezes. Só que tem um momento do round, quando o round é jogado lento, tá? Quando o TRs está jogando o round devagar, que algumas pessoas que começaram no miolo vão sair do miolo para vir fazer smoke fora e por aí vai. Então, às vezes, tem alguns times que resolvem avançar nesse meio do round. Um outro fator interessante sobre o Double Rádio aqui é que muitas táticas na NUC possuem dois componentes. O que eu quero dizer com isso? O componente do fora e o componente do miolo. Vou dar alguns exemplos estratégicos aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Pouco. Passou dois caras para o secret, ou três caras para o secret, vai dois rampas, eles vão fazer um split B. Passou dois caras para o secret, vai três rampas, vão tacar a rampa e vão descer secret e vai ser um split B. Passou só um cara para o secret, tem quatro caras no miolo, eles vão tentar controlar a rampa primeiro, para depois poderem voltar para o bombsite A. Tem o componente do miolo e o componente do fora. Putz, tem quatro caras fora, só tem um cara no miolo, é um outro componente. Então, o que acontece? Em algumas dessas variações estratégicas que tem, os dois caras aqui na B, eventualmente, eles avançam nesse miolo para descobrir qual é o componente que está rolando. Entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que seja um round onde tem um cara miolo só e tenha três, quatro caras fora na estratégia. Esses dois caras vão avançar aqui, eventualmente, e vão pintar, vão limpar esse miolo e vão entender que é muito mais gente no componente do fora do que no componente do miolo. Então, esses caras não vão ficar estáticos aí para sempre, mas eu quero te dizer, tá? Beleza, então está lá. Aí, como é que está a variação aqui? Eles já têm dois jogadores no secret. Então, cara, esse tipo de setup aqui, que a Fê está jogando agora com o herói, não é um setup convencional. Qual que é o convencional na NUC? Um jogador B, dois jogadores na A, um jogador na rotação e um jogador do fora, que é o Twist, que vai escolher onde ele vai jogar. O Twist estar aqui no secret é normal. Poderia ter sido a escolha dele, eu poderia falar para você, os caras estão jogando normalzinho. Não tem nada de mais acontecendo. Mas o fato do Twist estar aqui e o JKS já estar aqui dobrado com ele e só ter um jogador na A já significa que eles estão fazendo uma aposta. Beleza? Uma aposta. Qual que é a aposta aqui? Tomara que não seja A. Se for algum round para o secret lá no metrô, estamos super bem. Se for algum round para o B, estamos super bem. Se for A, estamos mais ou menos. O Kerrigan vai ter que segurar o tomo sozinho, difícil. E se for fora para o Cat, estamos vendidos. Eles nem estão olhando. Repara. Só que não é tão simples ruxar fora para o Cat simplesmente apostando de terra aí também. Então, dá para você ter meio que dizer, cara, a chance de isso acontecer é mínima, não é um preocupar com isso. Então, tá lá. O Brook está aqui. do lado dele tem o Rops. Repara que nessa tática do terrorista tem um componente miolo muito grande, que é quatro rampa, um secret. Repara aqui. Quatro rampa, um secret. E aí, os caras vão daqui a pouco atacar essa rampa. Quais eram as opções aqui dessa duplinha? Como eu falei para vocês, poderia ser o avanço miolo. Eles bateriam de frente com os caras. Nesse caso aqui, ia ser um puta de um do banho de sangue, né? Ia encontrar dois contra quatro, nem seria a melhor opção. Mas, é uma das opções. E como a gente está vendo aqui eles jogando, a outra opção é simplesmente não fazer nada, aguardar mais informações sobre o que está acontecendo. Então, os caras estão aqui postados, o Brock está marcando aqui um pouco mais em cima porque pode ser um boost para o lado do PM irá. E aí, mudou o plano aqui, hein? A galera do time do herói que estava pronta para bater no rádio, estava ali esperando essa reação que não veio e o Twists conseguiu ganhar essa briga no secret. E aí, cara, o herói que é muito reativo percebeu o que aconteceu. Vamos assistir esse round de novo, galera? Vamos ver na trilha do Twists, mas eu acho que o jogador do secret deles, o Refresh aqui, conseguiu ler, cara, essa patifaria no secret. Posso estar enganado, hein? Vamos assistir o Refresh aqui. Ele veio, deu uma olhada fora, já preparou a smoke dele, agachou, soltou, ele está fazendo a smoke que vai cair no meio do rolê aqui, interessante. Está caindo um outro smoke para ele. E, ele vai passando fora, ele vem vindo, ele não vê ninguém trocando tiro com ele. Tá, ele chegou no secret. Beleza, conseguiu se instalar aqui. Ele está bem. Será que ele vai ver os dois jogadores aqui? O que vai rolar? Porque os caras estão prontinhos, os caras estão prontinhos para atacar a rampa. Está todo mundo ali, querendo, querendo. E alguma coisa vai acontecer para eles desistirem. Eu acho que eles desistiram antes mesmo do Refresh ver alguma coisa. Refresh vai olhando, viu um, tá, um cara secret. Beleza. Só que aí os TRs já desistiram já de atacar o B. Né, e por quê? Aí eu não sei te dizer. Pegou o Tove, ele viu um, não sei se ele chegou a ver o segundo, talvez, eu acho que não está relacionado, cara. Mas eu acho que ele viu sim, porque o Tess vai simplesmente soltar o freio aqui, ó. Rolou uma calma aqui, meu irmão, dois secret, tchau. E ele entrou. Então eu acho que rolou a leitura ali sim, para o cara ter entrado caso assim, alguma coisa aconteceu e eles perceberam que estava rolando essa patifaria aí com dois secret. E aí, cara, caiu naquilo que eu falei para vocês. Era uma aposta de round, né? Era uma aposta. O round acabou avançando, o Thabney virou na hora errada. O Grover ficava sendo pego ainda, a round está em aberto. Round da mão do Xuxi agora, né? Porque o round... Ih, aí o Tess marotou, hein? Conseguiu passar. Ai, ele entregou a kill, o Xuxi jogou bem. Beleza, o Tess jogou bem para caramba. Então o que a gente viu nesse round aqui, cara? Não teve nenhum componente de agressão fora do C3, eles não se importaram com isso, mas ao mesmo tempo que não se importaram com isso, eles já estavam fazendo um round diferente, um round de aposta B e aposta secret, beleza? E eu não sei como aqui exatamente que a herói aqui, não sei qual o motivo que fez eles desistirem completamente dessa aí da rampa. Se você for parar para pensar agora que eu estou tentando decifrar o raciocínio dos caras agora, hein? E a partir de agora é um pouco de axômetro, tá? Mas talvez a gente consiga fazer algumas comparações aqui, ó. Quando o CT vai montar a defesa dele, e é inclusive o assunto que a gente está falando hoje, uma das opções é o CT jogar agressivo fora. A gente está atrás disso aqui aqui hoje. Obviamente que os TSTs não estavam fazendo esse round, certo? Como é que eu sei disso? Porque o cara passou fora e chegou no secret sem nenhuma dificuldade. Literalmente, ninguém atirou nele, velho. Foi muito estranho, concorda comigo? Se existe aí o fator agressividade fora que pode ir de 0 a 10, esse round foi 0. Porra, olha o round. O cara simplesmente foi fora, passou para o secret e não aconteceu absolutamente nada. Acorda comigo? Ninguém deu um tiro na smoke. Porra, está muito estranho. Está 0 fora. Fora está 0. Aí se a gente partir desse princípio que a gente entendeu isso, não teve resistência fora. se não teve resistência fora, tem alguma coisa acontecendo, meus bons. O refresh deve ter falado foi muito fácil passar fora. Estou no secret já, resistência 0. Se a resistência é 0, os caras têm que estar fazendo alguma outra coisa. E aí vem a questão, o que esses caras podem estar fazendo? Eu, sendo bem sincero, jamais teria lido isso de imediato como 2 secret e 2 rampa 1A. Jamais. Não conseguiria ler isso aqui com o meu entendimento de Nuke nesse momento. Não conseguiria. Não sei nem se isso se repete muitas vezes em outros jogos. Teria que encontrar mais vezes isso. Mas talvez eu ficasse um pouco preocupado de que uns 2 caras na rampa têm. Tipo, primeiro round armado, talvez os caras tenham dobrado rampa. Não necessariamente agressivados como eles estavam com a Alp. Mas sei lá, um pé na caixa mais um cara na rampa. Não sei. Mas acho que é possível tentar pensar que poderia sim ter uma rampa forte. Porque o fora estava muito fraco. É o único raciocínio que eu consigo chegar aí para entender do porquê o cara saiu disso. Desistiu de 4 caras rampa. Mas eu não tenho certeza se é isso. Estou um pouco no achômetro aqui. Pode ser que tenha algumas outras coisas relacionadas que eu não saiba. Vamos ver agora como é que está escolhendo o jogo o Twists e o Broke. De novo, temos 0 elementos de agressividade fora. E olha que interessante. O único cara que está rodando fora era o Broke. E ele já vai avisar de imediato. Galerinha, o time da herói que já jogou Smoke's Blueberry e já passou. Pode ter Secret. Lembra que pode ter dois elementos no jogo. O fora e o Miolo. Então, como não tem ninguém sendo agressivo fora, o Broke já vai dar letra aí. Pode passar Secret, hein? Como é que ele pegou essa kill agora que eu não entendi? Vamos dar uma olhada. Como é que ele conseguiu enxergar o cara? Subiu. Nada. Smoke fora. Cravou. Mirou. É, meus amigos. Tem coisa que não tem muito o que falar. Só se ele literalmente sabia o timing de alguma posição que o cara pode estar. Mas é muito random, né? Porque qual o respawn que o Refresh está? O Refresh está no melhor respawn. Então, beleza. Vamos olhar aqui. A gente vai conseguir ver se ele foi o mais rápido possível e aonde ele pode estar e em qual time ele está. Dá para a gente aprender alguma coisa com esse tiro maluco que ele deu. Aí ele veio correndo. Como quem não quer nada, ele smokou. Ele já fez o caminho pela esquerda ao invés do caminho da direita. Perdeu um pouquinho de tempo. E aí, ó. Ele vem passando, ele vem passando. Ele esperou um pouquinho aqui ainda. E o cara está aqui no 1,40 passando na frente do vermelho TR. Mas poderia estar um pouco mais na frente também, né? Se ele não tivesse feito algumas movimentações diferentes. Se ele não tivesse parado um pouquinho para esperar a smoke e tal. Então, aqui vai ter sido um pouco de sorte, cara. Foi um pouco de sorte com esse tiro. Beleza. Ele matou um cara passando o Secret. Repara no seguinte agora, hein? Essa kill não indica quantos caras tem Secret ou não. Ele só sabe que ele matou um. Pode ter mais. Ele não sabe. Mas vamos entender o setup do CT3 aqui, ó. Que já mandou um outro AWP para o Secret. Os CT3 já vieram, ó. Ele smokou para o parceiro dele na B. O Twist jogou de rampa esse round, ó. Viu aqui e escondeu na rampa. E ele quebrou a porta com o HE e já está indo em direção ao Secret. Como o Broke matou um cara passando e falou, ei, pode ter mais gente. Eu matei um na smoke. Pode ter mais. Ele já cravou aqui de trás mesmo, ó. Agora fica a questão. Será que ele vai tentar buscar um ângulo mais para frente e olhar aqui fora e ver quantos tem Secret? Ou ele vai ficar satisfeito em ficar aqui atrás? Veio cravado. Ganhou o ângulo aqui na frente ainda. Conseguiu chegar. Tá. Então o Hopps está aqui embaixo jogando o JWP. o Twist tem a rampa para ele escondido. E o que é legal desse setup aqui, cara? Já vou mostrar para vocês um... Vou mostrar para vocês aqui um fator que pouca gente deve estar enxergando. O Hopps é o cara que joga B. O Broke é o cara que joga Cat. E o Twist é o cara que joga fora. Se o Hopps acertar um tiro aqui no Secret e matar alguém, vamos supor que esse Refresh não tivesse sido morto pelo Broke na smoke, mas tivesse morrido para o Hopps aqui embaixo. Existe um mundo onde os TRs fazem uma leitura equivocada e falam Ei, o cara da rampa está jogando no Secret. Rampa deve estar aberta. Existe esse mundo. Tá. Então já nesse segundo armado a gente já está vendo que o setup do CT tem algo a mais do que só sendo jogado. Ele tem alguma coisa diferente. Alguma coisa diferenciada. Conseguiram perceber ou não? Isso pode acontecer. Talvez a gente não veja isso acontecendo aqui, mas pode ser o caso. Hopps está aqui cravado. Twist está aqui na rampa. O A daqui a pouquinho vai começar a ficar sem Smokes. Já está sem Smokes o A na real. O Broke pega mais um cara fora. Vamos assistir mais um pouquinho desse round do Broke que ele mandou bem. Pegou mais uma segunda eliminação. Olha lá. Dá bem ele. Acertou o primeiro tiro na Smokes. Só para a mão beber alguns. Vai que pega mais. Flashzinha para fora para ver se está alguma coisa. Conseguiu passar aqui para a base CT. Ele está postado lá na passagem do Terra agora. Preocupou um pouquinho com o cara que podia ter entrado no galpão. Pegou um pouquinho de informação. Será que alguém infiltrou o galpão? Pode ser que tenha infiltrado. Aí ele vem mirar um pouco nessas coisas que podem ter acontecido aqui. Ele tem uma Smokes não é? Tem Smokes ou não? Não, não tem mais Smokes. Tem sim. Resolveu fortalecer um pouquinho a B. Tentando travar ali para o Twist mais um pouquinho. Ele volta e encontra um cara passando fora na loucura. Correu o risco ali de passar. E agora ele sabe que vai ser um Split A então ele já está compondo. Fora para o catch ainda dele. O A ainda ninguém morreu. O Kerrigan avançou casa. O JKS está no duto. E a defesa aí vai se torcer um round na mão. O Kerrigan avançando. O Broke fez um estrago nesse round. Ele pegou um cara na Smokes e pegou um cara tentando passar super risco fora. E o round acabou aí. Mas de novo não tivemos nenhum tipo de agressividade fora. Então nós temos aqui rounds sem agressividade fora. Round número 3. Nós tivemos aqui o round anterior a esse. O round número 3. Ou 4. 3 ou 4 agora. Vamos ver rapidinho aqui. 3 a 1. acho que não é esse não. É seco. Acho que é esse aqui que os caras fizeram 2B, não foi? Perfeito. Round número 4. Então, beleza. Então, round número 4 foi rounds sem agressividade fora. Nós tivemos o round 4. E aí eu vou colocar entre parênteses aqui o motivo. Foi Double B perto do rádio mais Double Secret. E aí nós tivemos aqui o outro round número 5 que foi AWP é player do B AWP no Secret Double Alp com player do fora marotado no rodeio. Então, tem, tem, tem. Tipo, os rounds que não teve agressividade fora teve um motivo a mais. Não sei se você está percebendo aí nesse rolê do cara. Beleza? Então, vamos lá para o round 3 a 1. Já foi. Vamos para o round agora 6. Beleza. Round 6. Vai ser eco dos caras. Eu acho que a gente não vai ver nada muito agressivo fora no round eco. Posso estar enganado. Vamos ver. Broke vem de Molotov. Twists vem de Molotov também. Uma para tirar esluxes. Uma para jogar longa. JKS jogando do Getty. Tá? Até que está tendo uma certa agressividade fora aqui. Tá? No round eco é o segundo round eco que tem algum elemento do fora aqui checando. Já tivemos o Broke no 1 a 0. E tivemos aqui mais um round onde o Twists está pegando a informação do fora coletando. Então aqui nós temos no round 6 que é o round semi round com agressividade. anti eco, inclusive. Anti-force buy. Anti-force buy. Vou colocar uma F aqui de anti-force buy. E round 6 que também é um anti-force buy. Tiveram sucesso aqui também. Apesar desse do miolo foi uma explosão casa. Não depende muito do cara fora, né? Beleza. Então a gente viu aqui que a Face está priorizando pelo menos por enquanto algum tipo, algum elemento de agressividade fora mesmo que de leve em rounds anti-force buy. Em round onde os caras estão com pouca autonomia. Ah, o jogo está 5x1. Os caras vão ter que fazer mais um eco agora. Não está boa a situação do herói que olha, a grana não está legal. Vamos ver esse round do Broke e do Twists. Eles vêm de double HE fora. Bacana. Já estão voltando. O Bolotov Sticker ele está com o Bolotov na frente. Vamos entender a reação aqui agora então porque cada round da Nucky é diferente, né? Esse round isso é passagem de Smokes caminhão. Repara que eles perderam a informação do Secret muito cedo. Broke está spamando, Twists já dobrou rampa e o Hopps já desceu. Então o cara da B está jogando muito lá embaixo, né? Vamos ver se ele já escolheu fazer isso desde o começo ou não. Vamos ver isso aqui. Esse setup está muito semelhante ao setup do round número 3x1 do round 5. E o ADP já está no Secret. é um Double Alp de novo. Então lá vem ele. Ele vem correndo. Ele vai Smoker a B de novo para ganhar no tempo dos companheiros de equipe. Ele já desceu. Ele já escolheu o Secret. Ele já está no Secret enquanto o Broke agora vai vir pelo fora. O Terra pode passar porque não tem ninguém olhando. Repara que aqui tem um gap e o cara faz a curva aqui com o Mato Cargan de lado. Está aberto, se quer, está vendo? E começa uma entrada A. Inclusive com o Cajun então ficou aberto aqui esse gap do Terra. E aqui a gente viu já de certo modo um probleminha do setup, né? Para não ter tido esse probleminha do setup o Broke teria que ter jogado dedicado aqui olhando o Terra que é exatamente o que ele fez no round anterior. Dessa vez ele não fez isso. O Terra ficou aberto e pegou os jogadores da ali entrando. Então esse round já fez e perdeu. não tivemos atividade fora também e o motivo pelo qual a gente não teve nesse round que foi o round número 8. tudo. E aí